Na França, diretamente aqui pra Minas Gerais, Pedra do Marão, saudando essa noite maravilhosa que Deus aí proporcionou pra nós, com o Paternizar. Lembrando que o trabalho começa quando a festa termina logo. O trabalho começa quando a festa termina, a minha causa é o bem sobre o mal. Fale o que quiser, só não esqueça de dar graças a Deus, vai, vai, vai. Quantos nos teremos que atravessar? Quantas tempestades iremos enfrentar? Soldados heteros dessas terras, que tu chora por justiça divina. Mãe que chora por ver seu filho vagar, filho que mata por ver sua mãe chorar. Os tempos modernos veio para confundir nossas crianças, misericórdia de assim. Ação sem palavra é consequente poder, todo ser vivente é livre pra escolher. Somente nossas preces não vão libertar nossos irmãos, não, não, da escravização mental. Somos todos membros de um corpo só, com as raízes fixas, sem tchau, maior. Fale o que quiser, só não esqueça de dar graças a Deus, Pai, maior. Ué, 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 ué. Tô a serviço do fonteiro general, a minha causa é o bem sobre o mal. Fale o que quiser, só não esqueça de dar graças a Deus, Pai, maior. Ué, 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 ué. Quantos nos teremos que atravessar? Quantas tempestades iremos enfrentar? Soldados herdeiros nessas terras, que tu chora por justiça divina. Mãe que chora por ver seu filho vagar, filho que mata por ver sua mãe chorar. Os tempos modernos veio para confundir nossas crianças, misericórdia de assim. Mãe que chora por ver sua mãe chorar. Somente nossas preces não vão libertar de irmãos, não, não, da escravização mental. Com as raízes fixas, a gente é o maior. Fale o que quiser, só não esqueça de dar graças a Deus. E aí A CIDADE NO BRASIL